Fala, cambada do céu, tudo bem com vocês? Eu sou o Periandrade e esse daqui é outro reviewzinho hoje pra poder falar do novo disco de dedistas do Marilyn Manson, We Are Kills e o bicho tá mais surpreendente do que nunca, isso de uma forma muito positiva quer saber mais o que eu achei? Vem comigo depois na vinhetinha, foi! Gente, recadinho muito importante, pra você que não é inscrito no Musicalize, bota a sinetinha na hora que for se inscrever, dando aquela moralzinha pra gente e pra você que é inscrito, também bota a sinetinha eu acredito que tem muita gente que não tá com essa sinetinha colocada porque a quantidade de inscritos que a gente tem hoje em dia, para a quantidade de views que tem por vídeo, diminuiu muito assim, nos últimos tempos e não dá pra ser assim, não dá o que adianta de estar fazendo um conteúdo bacana, diversificado, abrangente bem estudado, pra poder ficar o melhor possível e não tá chegando as pessoas não é nem chegar em pessoas novas, mas nem chegar nas pessoas que estão inscritas já no canal então, sei lá, é muito doido isso e às vezes é um pouco desestimulante não tô falando que eu vou desistir em nada, mas só que é bom a gente ver as coisas que a gente tá fazendo chegar nas pessoas, né? pelo menos, então é muito importante a sinetinha por causa disso pra poder te avisar dos vídeos, ao mesmo tempo que gente, quando se fala pra poder dar joinha aqui no vídeo compartilhar ele e comentar aqui embaixo cada uma dessas coisas ajuda o vídeo a ter mais interação principalmente comentário, pode comentar o que você quiser aqui não só o que você viu no vídeo, outras coisas eu sempre vou tentar conversar com vocês e trocar ideia o máximo possível cada vídeo que tem mais interação, seja de like, de comentário ou de compartilhamento isso ajuda muito a aumentar a visualização do vídeo o vídeo aparecer pra mais pessoas, até pessoas dentro do próprio canal então, toda essa moralzinha, por favor, gente, dá aí pra poder ficar cada vez mais estimulado e continuar nessa toada, essa pegada de trazer cada vez mais vídeos e vídeos legais pra vocês, tá bom? Marilyn Manson, olha só pra mim, o cara tem vivido agora um momento de ressurgimento criativo muito legal nos últimos tempos voltando até um pouquinho, assim, lá no começo dos anos 2000 por volta ali do The Golden Age of Grotesque 2003 até mais ou menos o Board William de 2012 não foram nem anos, nem discos muito memoráveis para o Marilyn Manson já a metade dessa última década já foi uma coisa mais relevante e bem mais condizente com o nível do artista transgressor que é o Marilyn Manson e depois de dois ótimos álbuns o The Pale Emperor 2015 e o Heaven Upside Down de 2017 eu digo com muita, mas muita felicidade que o anticristo Superstar conseguiu abrir essa nova década com aquele que talvez seja o seu melhor trabalho desde Holy Wood in the Shadow of the Valley of Death de 2000 no caso, óbvio, esse décimo primeiro álbum de estúdio dele We Are Kills que inclusive, num primeiro momento eu posso dizer que eu achei que essa boa fase do Marilyn Manson tinha ido para as concursos, tinha ido para a mala assim que eu ouvi a faixa título We Are Kills depois de ouvir ela no contexto do trabalho me acostumar um pouco mais com as suas ideias eu não desgosto tanto dela mas ainda assim, é a faixa que eu menos gosto no trabalho eu sei que tem muita gente que está gostando muito dela mas eu acho que ao ele tentar emular uma vibe meio índia nos 2000 com aquele folk luminoso ali de um Arcade Fire do Funeral ou sei lá, um Of Monsters and Men umas pitadas dos toques mais açucarados, melodiosos, do Flame Lips pra mim não caiu bem essa música assim parece que é uma ideia muito boa na prática porém ela é meio torta na execução mas que ela tem conceitos interessantes e coisas na letra que eu vou falar mais um pouco, muito boas mas aí foi só realmente chegar o disco e eu começar a destrinchar ele que já dava pra ver que ali, esse momento pra mim que eu fiquei meio, me torci o nariz ali foi meio que um pormenor num trabalho que é muito, mas muito bem acabado e abarrotado de realmente ótimas ideias como eu acho que há muito tempo acho que dos últimos dois, ótimos dois álbuns que ele lançou mas com muito tempo eu realmente não via nele assim e dessa vez o Manny Manson ele escolheu um artista que pra produzir o seu trabalho country, chamado Shooter Jeans e que ele meio que tá começando agora nessa área o Manny Manson que meio que é um dos primeiros experimentos dele e saiu muito bem aqui inclusive, por essa questão country assim é um disco que ele tem muito atenção realmente a esse tipo de melodia esse tipo de sonoridade ao longo do trabalho e mesmo que ele seja um disco que ele esteja ali acentuando sons eletrônicos, raivosos com pitadas de boia, de rock uma postura vocal e um clima que lembra um tom muito taciturno de um Nick Canfield, por exemplo mas dá pra ouvir tanto leves andamentos quanto riffes, batidas que são bem típicas do estilo e eu gosto muito de como isso é mesclado ao disco algumas vezes é mais evidente mas no geral é de uma forma bem sutil assim e que as misturas são inusitadas aqui mas funcionam muito nesse trabalho eu também gosto muito de umas tendências de colocar coisas bem mais etéreas atmosféricas arranjos exuberantes ao mesmo tempo que eles são às vezes introspectivos e lamentosos eu acho que aqui soa de uma forma inclusive mais pronunciada do que em outros discos do Mary Manson e uma coisa que eu tenho sentido também que em produções recentes dele ele parece que ele tem muito mais se concentrado na sua arte do que na questão do espetáculo e aí eu vou citar aqui uma linha inclusive da faixa título né We Are Chaos pra poder exemplificar essa mudança de aspectos em vários sentidos eu sou um homem ou um show ou um momento é uma linha que a gente consegue ver existencialismo crise de identidade receio perante ao futuro dúvidas acerca do seu próprio eu e esse daqui é o álbum que deve ser o mais perto que a gente chega né de tentar descobrir o que que tem por trás realmente da maquiagem dos figurinhos sabe aquela misenseio toda com o Mary Manson aqui apresentando o que talvez seja o seu trabalho mais humano até agora não tente se transformar em outra pessoa você acabará mudando a si mesmo ele fala na faixa keep my head together antes de se abrir por completo no trecho da faixa seguinte né sou coágula eu não sou especial estou apenas quebrado eu não quero ser consertado e aí nisso a gente pode passar para as faixas começando a falar já da primeira a Red Black and Blue me parece já da intro assim um satã da era digital né iniciando o disco com um discurso que meio apocalíptico assim meio tenebroso e que vai guiando a música para aqueles tons mais balançantes com muito groove e um metal industrial que é bem clássico assim do Mary Manson é uma faixa de abertura que é muito cheia de ferocidade inclusive tem pontos da faixa que me lembram também momentos até mais quicantes né mais acalorados ali do Night Nails eu achei uma abertura muito boa já dizendo muito aqui que o disco veio a perfume tem um lance ali meio glam metal que também é bem característico de coisas que ele já fez parece como se fosse realmente um cabaré dos infernos instrumentos vamos para um lado mais hard rock né e durante a música que o jeito que o Mary Manson vai se portando ele parece um grande mestre de cerimônios num freak show meio MTV vesco digamos assim a Keep My Head Together é outra música que eu também acho que lembra a vibe antiga dele só que tem uma guitarra com um efeito que eu acho muito maneiro que parece que o Tom Morello foi convidado para dar uma palinha aqui na faixa do jeito que é entoado as coisas assim tem a cadência típica dele tem os timbres típicos dele inicialmente aqui na música eu vou sentir uma coisa sounder mas lá para o final ele fica mais acentuado quase como se ele estivesse fazendo uma versão mais dark do Leonard Skinner eu gosto muito nas favoritas do disco inclusive a Infinity Darkness que é a música que abre essa sequência final de músicas esporrada no caso é a faixa 6V antes da Perfume é uma faixa que me lembra muito Deftones do White Pony acho que especificamente RX Queen mas ao mesmo tempo quando você chega na parte do refrão é muito aquela do Mary Man só que aquela coisa meio sujona uma coisa meio de deterioração que ele coloca no jeito de cantar várias vezes se eu falei aqui já de uma das minhas faixas favoritas que é a Infinite Darkness a Don't Chase The Dead tá no top das que eu mais gostei no disco uma vibe muito muito New Wave nessa faixa é incrível o que ele fez aqui se eu não gostei das fusões sonoras que ele aplica em We Are Chaos pra achar que fica uma coisa bagunçada e que quando ele adentra a faixa que eu tive ele cantando ali as coisas não casam com aquela ideia que ele tá propondo na minha opinião aqui cai como uma luva esse estilo dele assim mais lacinante né tem uma coisa assim de The Past Mode The Cure de Simple Mind na faixa sem deixar de ser grandioso sem deixar de ser dançante já a outra que tá entre as mais fraquinhas do disco não pra ser uma faixa ruim mas eu acho que é uma faixa que ela não ela parece que não se desenvolve direito assim ela tem boas ideias mas ela é muito flat tô falando da Halfway e One Step Forward ela parece muito um glenacetista mas de uma forma mais espectral ela realmente aqui mostra também o amor que o Melly Manson tem pela New Wave mas só que ela é menos dançante do que a anterior e eu acho que ela acaba soando também mais melodramaticamente fúnebre no final das contas a Paint You With My Love tem um lance meio pretty pop na faixa olha só cara com os toques ali de Alton John o que canta no fundinho ali o pianinho o jeito que as batidas soam as inflexões que o Melly Manson faz meio lean na faixa é muito foda só que você vai vendo ao longo dela se misturando com toques ali do Smash Pump que tem aquele lance gótico sonhador que eles implementam mas pro final ela ganha um toque progressivo psicodélico pink floydiano fodido mas como se ele fosse feito não pelo Pink Floyd mas pelo Death Heaven de uma forma mais comedida eu achei essa faixa foda foda e outras fodas também foi a penúltima e a última faixa do disco a Sovcoágula talvez seja a faixa onde ele mais brinca com essa inflexão mais boiana o pré-refrão ali parece uma mistura do music com o Bon Joven nos anos 2000 na época do It's My Life sério parece que é estranho pra caralho mas eu achei bem legal cara e o refrão em si ele vai carregando uma densidade tão concentrada dramática é um dos bons momentos que ajudam bem a gente entender os sentimentos conflitantes as sonoridades dissonantes que tem durante o disco e a última música a Broken Needle meu amigo do céu como essa faixa encerra o disco assim nas alturas é incrível incrível a gente tem um começo de música que parece uma mistura do Waze com o Johnny Cash mas aos poucos a música ela vai crescendo tanto em volume quanto em ambição a gente tem pianos que são muito lustrosos as batidas eletrônicas elas vão soando sem muita pressa mas elas são muito impactantes e as guitarras que vão se alargando pra poder abraçar momentos muito épicos aqui na música os gritos do final como se ele tivesse quase desencarnando ali e como as coisas vão se misturando pra poder construir sabe um som assim arrebatador pra caralho é um bagulho que você fica assim mano vai se fuder eu vou dar nota 4 de 5 aqui pra esse trabalho e eu quero cada vez mais assim ver outros trabalhos com ele apostando em outras sonoridades apostando em outros estilos mesmo que tenha erros mas eu prefiro que ele vá testando umas coisas que ele vá realmente ele pode ser muito mais diversificado vai ser aquele tipo de artista que vai envelhecendo mas vai sabendo muito bem como aproveitar suas qualidades e se renovar como muitos outros acabam não conseguindo cabada então foi isso esse aqui foi o outro reviewzinho se você curtiu não se esquece de aquela amorosinha toda pra gente tá bom então foi isso aquele beijo aquele abraço aquele tchau fui tchau Tchau.